Abertura Olá, está no ar mais um programa O Negócio é o seguinte, produzido pela Dilan Produções. E hoje o quadro Papo de Botequim está num lugar super especial, um lugar ao ar livre. Fazenda Maria Dolores, cedida pela doutora Miriam Gontijo e seu marido Tito. E nada melhor do que um dia lindo ao ar livre, do que uma boa música sertaneja de Mike e Kawan. Lembrando que você pode conferir essa matéria e todas as outras do programa completo no site onegoceseguinte.com Começa agora o quadro Papo de Botequim. Vem pra cá! Legenda Adriana Zanotto Muito bem, quadro Papo de Botequim na Fazenda Maria Dolores, cedida gentilmente pela doutora Miriam Gontijo e seu marido Tito. E a gente trouxe uma bela dupla sertaneja para cá, claro, Mike e Kawan. Tudo bom, meninos? Tudo bem, Débora. Um abraço a todos de casa. Um prazer imenso para a dupla Mike e Kawan. Está marcando presença também no Papo de Botequim. Isso aí! Obrigado, Débora, pelo espaço cedido aí no Papo de Botequim. Um abração para todos de casa aí, daqui do Kawan. Bom, a gente que agradece, né? Porque a gente está sempre em busca de belos artistas para engrandecer o nosso programa. Bom, a gente sempre começa perguntando o começo, né? Todo mundo gosta de saber como é que começou. Como é que vocês começaram? O começo da dupla Mike e Kawan foi meio que engraçado, né, Kawan? Uma coisa meio que inesperada. Meio que inesperada. Conta aí como é que foi, então. É, foi assim, na realidade a gente nem sabia que éramos parentes, né? E numa festa de folia de res, o Mike, eu estava lá com o pessoal lá, reunido lá, e aí a gente sentou lá na rodinha de viola e tocando ali, eu estava tocando o meu violão, cantando. E ele, de forma inusitada, chegou lá fazendo a segunda voz para mim, e todo mundo agradou, achou interessante, que a gente nunca tinha ensaiado sequer, né? E aí o pessoal falou assim, vocês poderiam montar uma dupla, vocês estão cantando tão bem assim, sem ensaiar e tal. Aí eu falei assim, olha, eu sempre tive vontade de ter uma dupla sertaneja, né? E aí juntou, como se diz, a vontade com a vontade dele e formou a dupla Mike e Kawan. Hoje há 11 anos, né? Destino total mesmo, não tinha como fugir. E você fala que a gente tem que escolher bem os amigos e parentes, não escolhe, né? Nem sabia que era parente, então... É verdade. É coisa de Deus mesmo, não tem jeito. Bom, a gente sabe, né, que vocês compõem, né? Como é que rola essa composição, né? Precisa de uma inspiração, de uma hora para outra, ou vocês planejam a música para poder agregar um CD? Como é que funciona? Essa questão de composição é muito complicada, a questão de você planejar uma composição. Na verdade, tem músicas que você gasta dois, três minutos, tem músicas que você gasta três semanas. Mas isso não é uma coisa que fala assim, eu vou sentar e vou compor uma música. Não, para mim, particularmente, não funciona dessa forma. Às vezes você está andando e de repente surge uma inspiração de uma melodia, de uma letra, de uma música e tal, uma coisa interessante, você acaba fazendo em cima daquilo ali. Então não é uma coisa muito certinha, não. Já aconteceu também, já aconteceu um fato até engraçado, né, que uma pessoa amiga minha contou uma situação que ela viveu ali, né, e eu achei interessante, falei assim, isso dá uma música. Você me autoriza a fazer uma música a respeito disso? Tudo bem, autoriza e tal, e realmente ficou uma música. Eu ia perguntar isso, se é necessariamente vocês viverem alguma história, alguma coisa e passar isso para a música, ou se de repente a história de uma outra pessoa pode servir para inspiração também? Aconteceu já isso. Ah, bacana. Então vamos ouvir uma de vocês, Fogueira de Paixão. Isso. Essa é a composição nossa, né, do Cauã, e que, por sinal, abre aí a primeira faixa do nosso CD, então a gente espera que todos vocês gostem. É isso aí. O dia inteiro fico só pensando em você Aonde está com quem anda, o que vai fazer Não é loucura, paranoia, nem obsessão Quem ama quer cuidar e quem sofreu o coração Mais um dia E eu pensando em você Já tentei Mas não dá pra te esquecer Na internet Ouço uma canção O amor é fogueira de paixão Que me fez lembrar de nós Não por lenha, resfria o coração O dia inteiro fico só pensando em você Aonde está com quem anda, o que vai fazer Não é loucura, paranoia, nem obsessão Quem ama quer cuidar e quem sofreu o coração A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco tem mais Mike Kawan E é isso aí no estilo sertanejo A gente volta para o nosso papo de botequim De hoje com a dupla Mike Kawan Direto aqui da Fazenda Maria Dolores Cedida gentilmente pela doutora Miriam Gontijo e seu esposo Tito Bom, vamos falar sobre o DVD? Vamos aí, como é que rolou? Como é que está? Conta pra gente tudo desse DVD O DVD pra gente na nossa carreira foi uma coisa assim Foi uma coisa que veio a somar realmente Foi uma coisa muito maravilhosa Até porque é o primeiro DVD da nossa carreira Então a gente fica super feliz Graças a Deus teve uma aceitação muito grande A gente fez o lançamento lá no estado do Rio de Janeiro Então teve uma aceitação muito grande lá E a gente também quer fazer o lançamento aqui em Patos Porque nada mais que justo Porque nós somos patenses, né? Nós somos de Patos de Minas E nada mais que justo A gente também fazer o lançamento na nossa cidade Justamente pra agradar a toda a galera patense Que a gente tem um carinho muito especial Que sempre nos apoiou no nosso começo de carreira Estava sempre com a gente Então a gente tem que fazer, né Mike? Esse lançamento aqui pra essa galera maravilhosa É verdade, até porque também o DVD A gente teve uma preocupação muito grande Em estar agradando não só um tipo de pessoa Mas sim a todos Então a gente procurou gravar também Música sertaneja atuais Gravamos modão Gravamos outros estilos de música também Que trouxemos pro sertanejo Então tá um bem eclético Vai agradar todo mundo Onde foi gravado o DVD? Foi gravado, o DVD foi gravado de uma fazenda, né? Do Elias Até mandar um abraço pra ele E a gente também quis Mexer um pouco com isso Porque a gente quis sair um pouco fora Do que a galera tá acostumada a assistir Show! Isso, justamente A gente quis fazer um ambiente legal Onde que o público que assiste o DVD Ele também faça O uso das imagens também, né? Precigir as imagens da fazenda Que é uma fazenda muito bonita E junta a música Às imagens, né? Então fica uma coisa legalzinha Pra você sentar e curtir e tal Às vezes você vai pra uma fazenda Leva o DVD e tá tudo ali, né? Tudo ali Tudo no mesmo ambiente É bacana, parece que vocês estão dentro do lugar É Que ideia legal Vamos ouvir então uma? Não me valorizou? Vamos sim Tá no DVD Inclusive essa música foi a música Que fez o Mike Kauan andar de avião, né Mike? Ó, que duro O Kauan com duas doses de Stanhek É Quatro Dramin Isso E um mur na orelha pra desmaiar Pra dar conta de entrar no avião Nossa, foi uma peleja Foi uma peleja, viu? Mas essa música foi a música Que levou a gente a ir pro estado do Rio de Janeiro Essa música chama Não me valorizou Vamos ouvir então Não me valorizou Você vai me perder Então aprenda com seus erros Pra nunca esquecer A fila vai andar Não quero mais te amar Vai ser preciso muitas juras Pra eu me apaixonar Outra vez aquela história de amar sozinho Não quero mais esse jogo Onde só ganho espinho Agora vou aprender Controlar meu coração Não vai ter mais prioridade Então se você quiser Afin se você quiser E por sempre E para sem camminhar 上面 É E por sempre É E por sempre E o E A Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto